Os ministros do Supremo Tribunal Federal, em sessão administrativa, decidiram pela criação do Fundo de Previdência para a Aposentadoria dos Servidores do Poder Judiciário. Uma lei de abril deste ano autorizou a criação de três fundos de previdência complementar para fins de aposentadoria dos servidores de cada poder. Aqui no Supremo, o Ministério Público da União pedia a inclusão dos servidores como copatrocinadores no Fundo de Previdência do Judiciário. O ministro Dias Toffoli, relator da matéria, ressaltou que apesar do Ministério Público exercer função essencial à Justiça, seria possível que os servidores de todos os ramos do MP pudessem integrar o Fundo de Aposentadoria do Legislativo, Executivo ou Judiciário, desde que seja por ato conjunto dos órgãos envolvidos. Dias Toffoli aceitou a inserção do MP no plano de aposentadoria do Judiciário. Ao final da sessão administrativa, os ministros decidiram pela criação do Fundo do Judiciário, mas a questão da integração dos servidores do MPU ao plano de previdência complementar do Judiciário será discutida depois.